. Completou ontem, dia 8 de outubro, 55 anos de idade. Ator, apresentador, João Baião, é uma das figuras mais populares e marcantes da televisão e do teatro em Portugal dos últimos anos. Muito bem-vindo, João. Olá. Parabéns, antes de mais. Obrigado. Mesmo que atrasados. Não, não, não. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, há 40 anos, quando tinhas 15 anos, era isto que sonhavas para a tua vida? Quer dizer, eu não sei se era isto que sonhava, mas sei que, desde muito pequeno, tenho um grande sonho para o espetáculo, uma grande alegria, porque eu via a televisão e era tudo o que eu sonhava, era subir a um palco, era estar na televisão. Eu fazia de tudo. Todas as minhas brincadeiras passavam por esta magia do espetáculo. Mas era a televisão em concreto? Não era o teatro? Não, era tudo. Eu não tinha bem definido o que é que queria. Eu pegava nos meus colegas de escola e fazia espetáculos de teatro, pegava na minha irmã e fazíamos... Estava sempre a inventar coisas que tinham a ver com esta área do espetáculo. Ou brincava de... Fazia de professor, ou brincava aos festivais da canção, arranjava... Eras um apresentador. Eu fazia tudo. Eu fazia... Era jurado, porque depois brincava com as minhas colegas, fazia das missas, elas eram as missas, eu era o apresentador, eu era o animador, era o jurado, eu fazia tudo. E, portanto, o mundo espetáculo sempre povoou muito a minha imaginação na minha infância, adolescência. Todas as oportunidades serviam para eu inventar ou que estava na televisão, ou que estava a fazer uma novela, ou que estava em teatro... Ainda nem sonhava-se a fazer novelas em Portugal. Exatamente. Quer dizer, a novela entrou muito nas minhas brincadeiras quando começámos a ver as telenovelas e eu... A Gabriela. Foi, exatamente, foi a primeira. E eu entrava no meu quarto e fingia que estava a fazer uma grande cena, ou romântica, ou de fúria, então inventava... Mas sozinho? Sozinho, sozinho. Quer dizer, era Zila e ela... Era tudo, era tudo. E o meu pai um dia ofereceu-me um quadro, um desenho, que era, na altura, era o vitinho da altura, que era a família Pituxa, que eram os bonecos que nos mandavam, que apareciam na televisão... Para a cama? Para a cama. E então o meu pai um dia ofereceu-me um quadro com a família Pituxa e eu, entretanto, nas minhas brincadeiras, eu era o professor deles. Então todos os dias dava aulas, seguia a gramática dos meus próprios estudos e dava... Isso era uma forma de aprender também. De aprender. Ao mesmo tempo que fingia que era o professor... Era tão engraçado. Fazias tudo? Era o dois em um ou o três em dois? Tudo, tudo. Depois fazia exercícios, fazia os pontos... Davas as respostas? Não, isso era a minha irmã, minha querida irmã gémea, que depois dava as respostas pelos bonecos. E eu dava a classificação, era tão giro. Tu és natural da Buraca. Sim, da Buraca. E o que é que a Buraca tinha por oferecer a um jovem dessa altura? Tinha tanta coisa, então era uma altura em que as pessoas se conheciam... Em que se brincava mesmo. Em que se brincava mesmo. Jogávamos ao Berlinda, à Carica, nós fazíamos campeonatos de futebol de ruas contra rua. A malta que hoje, mesmo com 15 anos, não acredita que isso acontecesse. Porque está ligada ao computador, está ligada ao iPad... Hoje em dia as pessoas do mesmo prédio não se conhecem. E nós vínhamos para a rua, brincavamos na rua... Com os vizinhos. Com os vizinhos, com a malta toda, como se costuma dizer, da Buraca. E então, da minha praceta, tínhamos um grupo de amigos e fazíamos campeonatos de futebol com os amigos de outra rua. E então passávamos a tarde naquilo e era... Eu era o avançado... Era o Cristiano Ronaldo da altura. Era o que marcava gol. Tinhas algum nome? Tinhas algum nickname? Não, não, não. Era o João. João Luís, na altura. Tu tinhas, para além do futebol, o atletismo também passava pela tua vida? Não, o atletismo não. A ginástica. A ginástica desportiva é que eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu jogava futebol, eu andava nos escuteiros, eu praticava a ginástica desportiva e cheguei a ser selecionado para a seleção de Lisboa e... Nacional, não? Nacional. Fiquei em terceiro lugar no campeonato nacional. Foi engraçado. Ainda tens lá essas medalhas? Tenho, claro, tenho. E eu treinava num clube recreativo que quando comecei a crescer, quando comecei a fazer os saltos de cavalo, batei-o com os pés no teto. Portanto, tínhamos assim algumas limitações, mas mesmo assim eu era muito dedicado às coisas e conseguia sempre alguns lugares de destaque, porque eu gostava muito. Mas essa parte da física e essa parte da ginástica depois não teve continuidade, porquê? Porque a vida foi tomando outros caminhos. Outros rumos? Porque eu, ao mesmo tempo que jogava futebol e treinava ginástica, também fazia teatro num grupo de teatro de amadores. Fazia nos escuteiros. Eu próprio reunia um grupo de jovens dos escuteiros e criámos ali uma secção de teatro. Tu, ao mesmo tempo que fazia... Eras um impulsionador? Era também um grande impulsionador, porque eu, para ter aquele grupo, levava toda a gente a casa depois dos ensaios, tinha que levar... Porque eram miúdos, eu era o mais crescido, era o mais velho, então responsabilizava-me pelos meus amigos e levava todos a casa depois dos ensaios. E para além desse grupo de teatro dos escuteiros, ainda fazia parte do grupo de teatro de... que era também um dos elementos do meu irmão e aí eu era o mais novo. Era o mais novo. Era, no fundo, a mascota do grupo. Portanto, andava sempre... Mas eras o encenador ou não? Não. No grupo de teatro do meu irmão, não. Era uma criança e, portanto, fazia apenas... Não mandavas nos outros? Não, não mandava ninguém. Nunca mandei. Mas no grupo de teatro dos escuteiros eu era, de facto, a pessoa que organizava e que o posicionava eu e a minha... um elemento da família, a minha tia. E começaste a descobrir que, afinal, o teatro poderia ser algo mais sério na tua vida do que uma mera brincadeira de escuteiros. Eu nunca pensei... Nunca... Nunca... Como é que eu ia dizer? Eu nunca pensei que isto um dia pudesse ser um caminho, o meu caminho profissional. O que é que tu querias? Eu queria, de facto, fazer... fazer... comunicar. Queria fazer teatro. Queria fazer espetáculo. Nunca pensei que isso pudesse ser... Eu não tinha conhecimento, por exemplo, que havia um conservatório nacional em que pudesse estudar teatro. No bairro Alto, na altura. Exatamente. No bairro Alto. E que pudesse seguir a via do teatro das coisas foram acontecendo naturalmente até um dia concorrer a um anúncio de um bar, de um café concerto, em que eu... chamava-se... à procura de novos talentos. E eu concorrei com textos meus de café concerto, em que eu sozinho, na altura, sabia... Tipo stand-up comedy. Exatamente. Na altura não se falava em stand-up. E então... Era monólogos. Era monólogos. Eu fazia aquele espetáculo. Uma sequência de sketch sozinho. Acabei por ganhar a eliminatória. Fui à final. Acabei por ganhar a final. Juntamente em exec com o Mágico. E foi a partir daí que as coisas se tornaram... se começaram a desenvolver para a profissionalização. Depois fui... A Rita Ribeiro e o Igor Sampaio faziam parte do júri da grande final e o Igor levou-me a um casting no Teatro Nacional e fiquei. Depois fui para o teatro aberto e as coisas foram... Foram evoluindo. Foram evoluindo. Tens alguma ideia de qual... De parte de um texto que tivesse apresentado nesse? Ui! Tenho... Tenho... Eu tinha um vendedor de Banha da Cobra que... Os textos eram meus. Era uma coisa muito ingênua. Mas eu tenho... Tinhas tirado de 18? Por aí. Por aí. Sim, sim. Depois fui à tropa. Interrompi. Mas até na tropa. A minha paixão por teatro. Consegui no dia... No fim da recruta. Faziam sempre uma festa. Tipo o final da recruta. E então... Lá consegui mobilizar alguns camaradas. Soldados. E juntaram dois caminhões a fazer de palco. E lá fiz uns skets. E aquilo foi um êxito. Pus os comandantes todos. Os capitães. Os majores todos a rir. E foi de facto muito divertido. Sim. É até difícil fazer rir militares. Exatamente. Mas foi... Bastantes ítulos. Mas tens alguma ideia então desse... De algum texto que... A parte de um texto... Ai, como é que era? Lá, 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 lá... Ai, não me lembro. Não me lembro. Eu fazia um Vendor de Banha da Cobra que vendia muita coisa. Então cantava. Começava por cantar. E depois... Ai, como é que era? Não me lembro já agora. Mas... Se lembrares... Está bem. Eu... Mas é engraçado. Porque tu passaste pelo palco do Nacional que foi o teu primeiro. Sim. No Teatro Aberto. Que são palcos muito considerados. Sim. Claro. Mas não são comédia. Não, não são comédia. E hoje em dia tu és conhecido por tudo. Menos por drama. Exatamente. Mas eu depois fui para o Teatro Aberto e tive quatro anos no Teatro Aberto a fazer espetáculos que não tinham. Fiz Chekhov. Fiz Shakespeare. Fiz coisas muito diferentes da comédia. As pessoas... Hoje em dia as pessoas ligam muito que o meu... O teu registro, não é? O meu percurso começou na revista. E não começou na revista. Quer dizer, não... Não... Porque as pessoas para já ou não sabem ou esquecem-se do teu percurso inicial. Pois. Eu tive quatro anos no Teatro Aberto e depois fui para o Teatro Espidental de Cascais onde não fizemos... Fizemos coisas completamente... Com o Carlos Avilés. Com o Carlos Avilés. Com o grande Carlos Avilés. E, portanto, o meu registro começou num teatro... Num... 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 Ai, agora falta uma palavra. Num registro completamente diferente da revista. Na revista fiz duas revistas. Depois, claro, fiz a grande noite do Filipe La Fera, que era um registro de revista para televisão, que de facto foi o grande... Foi a tua estreia? Foi o... Não. Ou não? Não foi? Não. Até esse momento tinha feito pequenas coisas em ficção na televisão. Séries. Séries dramáticas. Coisas pontuais. Coisas pontuais. Até... Já passaram na RTP Memória ou não? Sim, já passaram... Ui, já passaram na... Então, olha, olha... Já tenho idade para se pensar... Não, e depois fiz o meu primeiro grande papel. Foi numa série a Ricardino e Marta. Ricardino e Marta. Ah, sim senhora. Com o José Martino. Com o José Martino, exatamente. Nos estúdios da Atlântida. Da Atlântida. Exatamente. Ah, que bom, Germán. E foi aí... 1987, 88. Ui, ui. Não, foi há 30 anos. Que foi... Começámos por fazer como novela e depois juntaram os episódios e acabou por passar como série. E aí foi... Ainda tive, assim, um destaque maior e a partir daí depois é que foi A Grande Noite e depois foi o Big Show. É que ninguém se lembra, efetivamente, antes da Grande Noite porque A Grande Noite marcou uma etapa na tua vida. Sim. Foi, de facto, a minha grande montra. A primeira grande montra para o grande público foi A Grande Noite porque, na altura, as televisões privadas estavam a nascer e, portanto, na altura, A Grande Noite teve um impacto gigante e foi, de facto, a minha primeira grande... E mais tarde do Cabaré, não é? E mais tarde do Cabaré. O Cabaré não fiz... Não fiz... Ah, mas foi a do La Féria também. Sim, mas não fiz, não fazia parte do elenco fixo. Fui convidado de dois programas, mas A Grande Noite foi, de facto, uma experiência única. Ainda hoje as pessoas trauteiam A Grande Noite. A Grande Noite, A Grande Noite, hoje vai ser A Grande Noite. Não, e depois, para mim, foi... Para já foi o primeiro contacto com o Filipe La Féria e foi trabalhar com grandes figuras. Eu cheguei a trabalhar com o José Viana, o grande José Viana, o Raul Solnado, a Maria Dulce... Bem, aliás, eu comecei a encontrar no palco grandes figuras que tinham sido as minhas grandes referências na música. A Adelaide Ferreira, a Lena d'Água, a Dulce Ponte, a Teresa Maiuco, meu Deus! Onde é que ela anda, a Teresa Maiuco? Pessoas que povoaram a minha... Porque desde pequeno que o espetáculo, principalmente o teatro e a música, eu consumia tudo o que era a música portuguesa. E, de repente, ter os artistas ali, falar ali, meu Deus! Por exemplo, a Lena d'Água e a Adelaide Ferreira, que vieram do Dário, do rock. Exatamente! Final dos anos 70, princípio dos anos 80. Os anos 80, o grande volume do rock português, que eu lembro-me tão bem. Essa parte realmente foi importante também para a tua consolidação. Então, e depois... Quantos programas é que fizeste na RTP? Tens alguma ideia? Depois da Grande Noite? Ui! Fiz tantos! Aliás, a RTP é a escola de todos os profissionais de televisão do nosso país, não é? Foi a primeira. E depois fizemos muita coisa. Fizemos um ano e tal de Grande Noite. E era um programa. E era a premissa, o conceito do programa. Era todas as semanas fazendo um espetáculo de revista diferente. Sempre aquilo. Gravávamos à quinta. Era no Peligama? Não, não. Não era? Não, não. Era no Teatro Variedades. Ah, no Coitado e no Instinto. Exatamente. E era tão bonito ver todas as semanas o parque maior cheio de gente. Faziam filas, porque a entrada era livre, era gratuita e todas as quintas-feiras gravávamos os números da revista. Fazíamos durante a semana os números dos bastidores, os rábulos dos bastidores. E depois à quinta-feira que gravávamos os números dos musicais com o público. E depois à sexta descansávamos e sábado já estávamos a preparar o espetáculo da semana seguinte. E tinha que ser uma coisa, como a revista pede, uma coisa de atualidade também. De atualidade, sim. E estávamos sempre a viver da atualidade. Porque é o que pede a revista, mas foi tão engraçado. Tu tens muitas saudades dessa época. Eu tenho saudades desses momentos porque éramos tão ingênuos, entregávamos-nos às coisas de uma forma tão ingênua e tão... ai meu Deus, vamos lá... Tão de coração. De coração. Mas assim, só assim é que vale a pena. Na revista propriamente dita, para que teatro é que trabalhaste? Depois da grande noite foi de facto que as pessoas começaram a conhecer o João Maião, começaram a perceber a minha vertente, porque eu aí fazia muita coisa. E depois, de facto, fiz no Teatro Amante de Cocaína, com o Filipe Laferra, e depois fui convidado para o Carlos Areia e foi a minha experiência, a primeira experiência no teatro, na revista, foi uma revista com a Maria João Abreu, o José Raposo, a grande Fernanda Batista, ainda a grande, a saudosa Delfina Cruz... E a saudosa Fernanda Batista também. É verdade. Não, não era a Fernanda Batista. Não era? A Anitta Guerreiro. A Fernanda Batista encontrei no palco da grande noite, com aquela grande voz... Eram duas grandes amigas. Duas grandes amigas, exatamente. Que chegaram a fazer revistas no Coliseu sem microfone. Que era uma coisa... No Coliseu. No Coliseu, exatamente. Meu Deus, como é que é possível, não é? E essa primeira experiência foi, de facto, muito engraçada. O Carlos Areia desafiou-me para fazer um espetáculo de revistas, chamado-se Pernas para o ar, com este elenco extraordinário e foi, de facto, maravilhoso. Estamos a falar em que ano? Ui... Nem sei. Portanto, a grande noite foi em 92, 92... Foi antes do Big Show que começou em 96. Foi, foi antes. Foi logo a seguir. Para aí em 97... Espera aí. Portanto... Eu estava nessa revista, de Pernas para o ar, quando o Ediberto Lima... Isto foi uma palma. Desculpa. Quando o Ediberto Lima me foi ver a essa revista e me convidou depois para fazer o Big Show 5. O que é que ele viu em ti para ser uma espécie de chacrinha portuguesa? Não sei, não sei. Ele viu que... Aliás, eu não fui a primeira escolha do Big Show 6. Antes tinham sido convidados dois colegas... Sabes quem? Sai, sai, sai. Mas não vais dizer. Mas não vais dizer, claro. E ele foi ver o espetáculo e achou que eu podia servir para fazer o Big Show 6. E, de facto, foi depois um boom enorme. Qual foi o boneco que tu fizeste, ou a figura que tu tinhas, ou a energia que apresentaste? Não sei. Que o seduziu para seres escolhido? Eu nunca lhe perguntei isso, por acaso. Mas, agora, lembrando-me desse espetáculo, havia um número final, que era o quinteto final, que fazíamos um grupo de bailarinas russas. em que o Zé Raposo era uma bailarina muito mole, o Areia era uma mulher... E eu era a mais histérica. Eu era uma bailarina que não parava quieta. Então, todo o texto, toda a rábola, eu estava sempre a fazer o número de dança. Aliás, um dia até parti o palco. Enfiei a perna toda pelo palco abaixo. Imagina. E então... Não sei se foi esse, agora lembrando. Não sei se foi esse. Estava sempre, sempre, sempre... Como é que se chamava a personagem? Lembras-te? Era uma bailarina russa, não sei. Era uma ova qualquer. Pois, era uma ova qualquer, exatamente. Olha, é uma ova, não consigo-me lembrar. No duplo sentido. Exatamente. Se era Pavlov, não sei, era uma dessas. E, não sei, se calhar foi por aí. Foi por esse número que ele... Que ele descobriu. Porque ele precisava do... O Chacrinha, para quem não se sabe, ou para quem não se lembra, era um velho mestre da televisão brasileira, de facto, que durante anos apresentou... Era um palhaço, não é? Sim, sim. Tinha umas cornetas e tal. E, de facto, o Bic Chalcic, quando começou em 96, veio revolucionar o conceito de espetáculo televisivo em Portugal. Mas o Chacrinha, como era uma figura assim pesada e forte... Não se movia. Não se movia, não se movia. Portanto, obviamente que o que as pessoas falam muito, e quem conheceu o Chacrinha colocou-la muito o Bic Chalcic, porque tinha a dinâmica do programa do Chacrinha. Só que eu não tinha muito a ver com o Chacrinha, porque eu, de repente, nem o Ediberto, na altura, tinha muito bem na cabeça o que é que queria enquanto apresentador. Eu sei é que me vi, no primeiro programa, no meio de uma arena cheia de gente, com a música aos berros, e, de repente, foi... Fui atirado aos leões? Fui atirado, quase, não digo literalmente, porque nós não tínhamos leões, mas fui, de facto, atirado para dentro de uma arena em que o barulho era muito, era música, eu tinha que falar sobre aquilo e tinha que, dentro daquela festa toda, tinha que me mover e apresentar o programa. E foi assim que as coisas foram surgindo. Não me foi imposto ou não me foi sugerido. Tu tens de estar a dançar, tu tens de estar aos gritos. As coisas foram acontecendo, naturalmente. Portanto, imagino que quando o Ediberto foi ver o espetáculo e me imaginou para fazer o Bic Chalcic, não tivesse na ideia que eu iria estar aos saltos. As coisas foram acontecendo, naturalmente. E depois tu depositaste muito da tua própria energia e da tua personalidade. Exatamente. Lá está a verdade. As coisas têm que ser feitas com a verdade. Ou se têm ou se não têm. E há uma coisa importante que as pessoas não se lembram. É que foi o primeiro programa da SIC que destronou o Herman José na RTP. Pois, em termos de audiência. Em termos de audiência. Pois, claro, claro, sim. As pessoas, às vezes, não se lembram disso. Eu estava em Cannes, nessa altura, a trabalhar em serviço, num mercado de televisão, e quando essa notícia chegou ninguém queria acreditar. O João? O Herman? Mas é verdade. Pois, foi um período... Aquilo levou o quê? De grande euforia. Levou alguns meses. Não. O programa foi feito para ser transmitido à tarde. Nos domingos à tarde. Depois, quando a SIC resolve pôr uns sábados à noite, o Iliberto me diz... Eu disse... O programa não tem a luz, não tem o formato, não foi pensado para ser à noite. Porque à noite precisa de uns condimentos diferentes. E eu pensei... Hum... E de repente, quando passamos para a noite, e as coisas começam a acontecer... Com o prime time. Com o prime time. As coisas começam a acontecer, e o programa começa a liderar... Não, e é engraçado, as pessoas começam a me dizer... Eu... Colegas mesmo, cantores, que tinham espetáculos à noite, diziam mesmo... As pessoas só saem de casa, nós só podemos começar o espetáculo, depois do Bico Show se ir acabar, porque aquilo é uma loucura. Ninguém vai sair de casa até o Bico Show se ir acabar. E era, de facto, foi uma... Talvez tenha sido dos últimos grandes programas de televisão onde isso aconteceu. Sim, foi. Eu lembro-me que antes da era dos reality shows, antes da era do Big Brother, foi o programa mais polémico e mais falado. Porque até chegou a ser falado por políticos. Eu lembro-me de ter uma fotografia minha com uma cabeleira, que foi de uns programas que eu fiz, de estar na primeira página do jornal a dizer que o Bico Show se tinha batido o comício do PSD no Algarve. Lá do Pontal? Do Pontal. Exatamente. Que era a hantria da... Exatamente. E então lembro-me que a minha fotografia estava ao lado de uma fotografia de um líder do PSD da altura, que não me lembro, a dizer que o Bico Show se consegue bater o comício do PSD. E, portanto, foi um programa que deu para tudo mesmo. Como é que tu te sentiste nessa altura? Eu sempre tive muito os pés a centros da terra e sempre... Era uma coisa passageira. Sempre achei que tudo isto é muito efêmero. Ou seja, hoje estamos lá em cima, as pessoas veneram-nos muito, mas sempre tive muito a noção de que tudo isto passa, tudo isto são modas e nós, infelizmente, no nosso país as coisas vivem muito na moda. E via-me por isso. Como é que é possível, de repente, as pessoas estarem aqui a comparar-me ao Herman e a dizer que eu já sou... Quer dizer, não sou, não sou. E o Herman tem um histórico... O Herman faz parte dos alicerces da nossa cultura. Da nossa vida. Da nossa vida. E, portanto, a memória, de facto, do nosso país, do nosso... Infelizmente, é muito curta. E como é que, de repente, as pessoas esquecem e já elegem outras pessoas? Isso não é assim. Os alicerces... O nosso passado é importante. O espólio cultural é muito importante para que possamos olhar no futuro. E eu não... E, infelizmente, no nosso país as pessoas esquecem muito isso. Olha, e o Macaco Adriano, que era uma das figuras que aparecia lá, tinha alguma conotação com alguém da RTP da altura? Ou não? Não. Não me foi dito. Não. Não me foi dito. Porque, na altura, um dos diretores de programas tinha esse nome. Poderia ser algo que gozasse um bocadinho com isso. Não. Não sei. A criação do Adriano não foi minha. Foi do Ediberto. O Ediberto, um dia, quando me telefona, a dizer que queria pôr um macaco, eu disse, ó Ediberto, por amor de Deus... Mas a verdade é que aquilo foi uma coisa... Bem, e então quando fazíamos espetáculos e houve uma temporada do Big Show Seek em que se criou aquela rubrica do Cidade contra Cidade. Em que, nas cidades, era feito o espetáculo para eleger os vencedores para irem ao programa. E, em alguns deles, eu era contratado para fazer o espetáculo nas... De diversas cidades. De diversas cidades. E, algumas vezes, ia ao Macaco Adriano. Bem, não imaginas o que era quando o Macaco entrava. Bem, houve uma vez que fizemos um espetáculo no pavilhão e o Macaco, a pessoa que fazia o Macaco dentro, teve que sair. Porque as pessoas invadiram o pavilhão. Era mais célebre que tu. Não sei. Se calhar até era. Não, mas é que depois havia reações. Havia crianças que fugiam com medo. E ele não dizia nada. Outras batiam-lhe. Davam pontapés. Ele teve que sair. Tivemos que sair os dois porque as pessoas invadiram o pavilhão e, de repente, estávamos ali no meio. Olha, João, quem era o anónimo que fazia o Macaco Adriano? Toda a gente pergunta isso. Toda a gente perguntava. Até dizia... Mas é a... Não sei quem. Não. Era uma pessoa completamente... Anónima. Anónima. Chamava-se João Bosco. João Bosco, se me estiveres a ouvir, tenho saudades tuas. Um grande abraço. Toda a gente me pergunta por ti. Onde é que anda o Macaco Adriano? É como a história da Vaca Cornélia também. Aquela voz da Vaca Cornélia. Ah, a Vaca Cornélia. Depois, mais tarde, se soube que era uma atriz, uma cantora. O que eu vivi... O que eu vivi... Para mim, foi desprograma a visita da Cornélia. Para mim, eu ficava sentado a ver... Ai, eu adorava esse programa. Era muito engraçado. Hoje o Big Show seria irrepetível? Não. Não. Irrepetível não seria. Seria... O êxito é que seria... Não sei. Olha, e diz-me uma coisa. Achas que o Daniel Oliveira, que é o novo homem forte, um novo diretor de programas, poderia um dia pensar em algo do género? Eu acho que poderia, porque o Daniel tem uma visão da televisão muito, muito, muito concisa, muito abrangente e também muito dinâmica. Porque o Daniel é um homem da televisão e já está na televisão há muito tempo. Obviamente que o Big Show se ia voltar teria que ser uma dinâmica diferente. Por quê? E contigo a apresentar? Ou não te vejo com 55 anos andar aos polosias? Não, não tem a ver com isso. Eu estou pelo contrário. Não vejo. Não vejo é que essa dinâmica tivesse o mesmo impacto. Porque, na altura, a cor, sobretudo a cor... A cor, que aliás foi o que é assim que veio trazer um bocadinho... Do arquiteto Taveira? Sim. O cenário não era do Taveira. Não, mas... Sim, a cor da SIC começou por ser aí o grande impacto da SIC. E depois, o Big Show SIC, como vimos, a forma como o Edibert, a dinâmica deu em termos de realização e da própria conjuntura do programa, hoje em dia, porque na altura foi um programa muito falado, muito criticado, muito arrasado por alguns setores, mas depois começámos a ver, e hoje em dia vemos, toda a gente canta, toda a gente dança, toda a gente salta... Mas é um programa mítico. É um bocado, se me permites a comparação, um bocadinho como o ZipZip. O ZipZip durou 8 meses, em 1969, e as pessoas mais velhas, ou aquelas que vão buscar imagens ao YouTube, ainda falam hoje nele, percebes? Foi um programa marcante, o ZipZip. Como um, dois, três, enfim, tantos programas. O ZipZip... Sim, sim. O Big Show SIC durou quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Seguidos. Sem interrupções. E como é que foi o último programa? Bem, depois, o último programa para mim foi um bocadinho, foi muito triste, porque depois eu saí e o programa continuou, mas depois durou mais... O horror foi estar do outro lado a ver. Mas quem é que te foi substituir, não? Foi, na altura, não sei se foi logo o Jorge Gabriel ou se foi o José Figueres. Eu estava, fui almoçar, até estava almoçar na casa da Teresa Guilherme e ver o programa, foi uma churadeira pegada, tive de desligar. Porque esse programa está muito colado à tua pele. porque foi um programa que nasceu com uma equipa que era muito... Uma equipa que nunca tinha feito televisão. O Edibert também tinha começado, estava a fazer o Muita Louco. Portanto, estávamos todos tipo em ensaio e estávamos todos a ver o que é que isto vai dar. E o programa quando nasce ali num estúdio pequenino em Alcântara, uma coisa amontoada de gente, depois quando cresceu para a Suiza Valente de Carvalho, um espaço enorme. E era um programa em que... Então quando começámos a perceber que as pessoas gostavam do programa, e eu lembro-me tão bem, eu estava a fazer teatro na altura, e ia a caminho, estacionei o carro e ia a caminho no Politiama, ia com um colega, um ator mais velho e disse tinham passado um ou dois programas do Bico Chossica ainda à tarde. E ele disse, ah, vi o programa, é divertido, é dinâmico, mas não estou a ver a minha mãe que tem setenta e tal anos a gostar daquele programa. Eu lembro-me sempre desta frase porque, curiosamente, as pessoas que mais gostavam do Bico Chossica eram as crianças e os séniores. E lembro-me sempre disso porque... Tinha esses dois extremos. Exatamente. Quando é que voltaste para a RTP? Bem, eu depois voltei para a RTP, foi logo a seguir, eu saí do Bico Chossica porque queria de facto outros projetos, outras propostas, outros desafios, e foi a convite do grande, e são do Jaime Fernandes. Vieres fazer o quê? Vim fazer também produção do Filipe Lá Féria o sábado à noite e vim fazer uma das coisas que depois me deu muito, muito, muito gosto porque o Filipe Lá Féria depois, o contrato para o programa era de 52 programas e o Filipe Lá Féria acaba por se chatear ao nono programa e acabo eu por assumir a direção de produção do programa até ao 52º. E foi... Foi uma experiência também. Foi uma experiência, porque eu era o diretor artístico do programa, era eu que imaginava o programa, que criava o programa, e tinha uma equipa extraordinária, tínhamos uma orquestra todos os dias, todas as semanas, os cantores, onde estava a Lura, a grande Lura, todas as semanas os cantores com uma grande orquestra dirigida para o grande maestro Hermínio Neves, cantavam ao vivo e em direto. E onde eu tinha, e onde dava a oportunidade aos cantores, fui convidando a Adelaide Ferreira, fui convidando vários cantores, com uma orquestra de cantar e o seu repartório, tendo ali aquela orquestra... Desta oportunidade alguém para se estrear? Então, onde tinham os jovens, os jovens que faziam parte do milenco fixo, eram todos novos, todos novos. Tinha a Vanessa, tinha a Carla Moreno, tinha a Paula Sá, tínhamos grandes cantores que todas as semanas, eram do milenco fixo, faziam parte. E depois, quando o Rangel vem para a RTP, quis mudar o formato do programa e de uma semana para a outra mudámos num conceito de um espetáculo musical, num espetáculo de variedades, mudámos para um conceito de revista e utilizando o mesmo decor, e tudo aquilo foi mudar, e foi uma experiência ótima, foi uma experiência que eu guardo com muito carinho. As pessoas, eventualmente, poderão já não se lembrar desse, porque isso já foi há alguns anos, mas depois lembram-se de ti como apresentador de vários programas. Sim, depois vim para aqui, para a RTP... Para aqui, eu digo para aqui. Exatamente. Para aqui mesmo. Para aqui mesmo. Para aqui mesmo, exatamente. Onde estive a fazer um programa com... um programa da tarde, com Isabela Angelino, com... e com o Ruto Marques, fazíamos um programa da tarde. É um programa que, por acaso, tinha o meu nome. E depois... Ai, tanta coisa... Depois voltei a sair... Sim. E depois foi quando... Quando começo a fazer... Quando sou convidado para ser o jurado do Dança Comigo, em que estabeleci ali uma relação tão divertida, em que as pessoas gostavam muito com a São José Lapa, e foi aí que o Mun Santos me seduziu para fazer Daytime, com a Tânia Ribas Oliveira, que na altura não conhecia pessoalmente, e aí foi a... Achas que é... Foi amor à primeira vista, à primeiro encontro... Ela continua a dizer que tu és o grande parceiro dela da televisão, não? Sim. E eu continuo a dizer que ela também é a minha grande parceira, porque foram sete anos de uma experiência inesquecível. O que é que te levou a deixar a RTP e a ir novamente para a SIC? Isso foi tão difícil. Tive seis meses até decidir. Foi essencialmente à procura de novos projetos. Que não te davam aqui. Não, até davam aqui. Até davam aqui. Mas às vezes é importante sair para crescer. Eu costumo dizer que ninguém cresce onde nasce. E, portanto, às vezes é importante afastar-nos e trabalhar com outras pessoas, entrar para outros sítios de outra forma, porque é importante crescer com outros profissionais, com outra perspetiva. Mas não é um bocadinho perigoso, como às vezes se diz, voltar ao sítio onde se foi feliz? Não sei. A televisão mudou muito. E estas coisas... A televisão não é uma arte... Não é estático. Não é estático. Não é matemático, não é? As coisas vão mudando. A própria televisão tem mudado muito, não é? E, portanto, é bom. É bom, às vezes. Porque, obviamente, há bocado falavas de fazer um Big Show SIC. Outra vez. As coisas não são... As coisas tiveram o seu tempo. Tiveram aquele momento. Tiveram aquela proposta. Tiveram aquela dinâmica naquela altura. Porque, naquela altura, se calhar era o que fazia sentido. Porque, naquela altura, tudo era novo em termos daquele estilo de televisão. Hoje em dia já se faz muita coisa em televisão. Até porque a internet, os canais... Até em termos técnicos. Tudo mudou. Tudo mudou. Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um programa, um vídeo, com o próprio telemóvel. E, portanto, hoje em dia é muito difícil. As pessoas estão a virar-se muito para a internet. Para os canais temáticos. De internet. Mas muito de Instagram. Então não sou. Todos os dias lá estou. Já lá estás... Até vou já pôr aqui... Vou já pôr aqui o InstaStory com o grande Germano a dizer que estou onde? Germano Campos entrevista. Germano Campos entrevista. Na RDP Internacional. Ora, ora, ora. Aqui está. Nem mais, nem menos. Até posso fazer um direto ou não? Podes fazer um direto. À vontade. Estou aqui com o grande Germano Campos na RDP Internacional. Justamente. Para todo mundo. Justamente para todo mundo. Cuidado connosco a falar da vida. E não só. A falar de... Eu saio na próxima e você. E você. Muito bem. Portanto, beijinhos a todos. No Teatro Politeama com a grande Marina Mota. Ai, grande Marina. Muito obrigado. Se a Tânia foi a tua parceira na televisão, a Marina é, de facto, a tua parceira na revista. Na revista não. No Teatro. No Teatro. Quer dizer... Porque eu saio na próxima e você é um grande musical. Sim. É uma comédia com música. Quer dizer, eu não posso dizer que... Eu, felizmente, todas as pessoas com quem trabalho e com todas as equipas têm tido uma boa relação. E não posso dizer, obviamente, que a Tânia foi um... É uma companheira especial. Não posso dizer que não. Mas não posso também trabalhar com a Rita Ferro, com a Andreia, com a Luciana Abreu e com outras colegas no teatro. A Cristina Oliveira, a Marina Mota. Quer dizer, eu custo muito falar de nomes porque... Alguém que fica sempre de fora, não é? Sim, sim. E é desagradável. É sempre... É ingrato. Sim. Não quero aqui ferir susceptibilidades porque, de facto, tenho tido essa felicidade e essa sorte de todas as equipas com que eu tenho trabalhado. Tenho sido, de facto, projetos que ficam sempre na memória. Ou com a Maria Joabra, eu com o José Raposo. Mas, pronto, com a Tânia foi um caso... Uma ligação especial. Uma ligação especial que ainda hoje falamos e vamos voltar. Achas que um dia, e agora fazendo um bocadinho de futurologia, conseguirás um dia, ou pensas voltar a trabalhar com ela? Sempre. Claro que sim. Não se sabe aonde. Não se sabe aonde, mas claro que sim. Sim. Então, mas isso... E aquilo ficou ali uma... Ficou ali uma... Muita coisa por fazer. E muita coisa por dizer, eventualmente. Sim. Eu, às vezes, quando falo com ela, sinto-me um bocadinho... Com a minha querida Tânia, falamos todos os dias, sinto-me, às vezes, um bocadinho... Não é traidor, mas que a nossa relação... Teve ali uma ruptura, a nossa relação profissional, porque eu sinto-me sempre culpado. Sinto-me sempre a pessoa que feriu a nossa relação. Mas ela percebeu, e nesta profissão todos nós percebemos que é importante mudar, é importante tentar novos projetos e isto não significa que eu vi das costas ao passado e que nós voltemos a trabalhar juntos. Aliás, queremos muito voltar a trabalhar juntos. Aliás, eu acho que a Tânia, ainda, a RTP, se me permites a opinião, não deu a oportunidade que ela merece. Ainda falta, se calhar, um programa à noite para ter mais audiências em que ela mostre tudo aquilo que vale. Sim, mas a televisão não é só prime time. Fazer prime time e chamar dos programas da noite... Sim, a partir dos setores... O programa daytime, como se costuma dizer, é um trabalho de fundo. É um trabalho que exige muita competência e talento. Fazer um programa todos os dias é um programa que não é fácil. Eu sei, porque já lá trabalhei um, até com a Fátima Lopes, e sei exatamente como é que é difícil. Tu és uma pessoa de lágrima fácil. Consegues emocionar-te bastante com as histórias que te chegam ao colo? Fui. Fui. Sim, eu... Sim, eu... Eu vivo muito... Às vezes vivo muito a situação das pessoas e, às vezes, fico um bocadinho frustrado porque as pessoas... Há muitas pessoas a pedir auxílio, ajuda... Para já tem que ter coragem em expor a sua situação. Sim. E eu, às vezes, fico sem saber porque não consigo. Não consigo ajudar toda a gente. Ninguém consegue ajudar toda a gente. E há pessoas, de facto, a passar por situações muito difíceis, situações precárias, situações muito que me custa, me custa... E, às vezes, a situação passa muito quando... Por um sorriso, um abraço nosso. Isso é coisa tão simples. E isso eu estou sempre disponível e, às vezes, as pessoas agradecem-me. Às vezes, mandam-me mensagens pelo Facebook e, depois, acham estranho. Ah, você respondeu. Não estava nada à espera. Mas porquê é que eu não havia de responder? Uma questão de boa educação, não é? Tu és igual a ti próprio, dentro e fora dos ecrãs? Ah, sou sempre igual a mim próprio. Porquê é que havia de ser diferente? Só sou diferente em cima do palco quando estou-se a vir um texto de um autor. Ah, a personagem, naturalmente. Exatamente. Aliás, este texto, eu saio na próxima e você, já foi representado em Portugal. Já foi representado em Portugal. Por Leivon Silva. E por Leivon Henrique Viana. E que não teve grande sucesso. Pois, eu vi o espetáculo, lembro que fui ver, foi ao Teatro Variedades. E confesso que não me lembro, já foi há muitos anos, não me lembro muito dos pormenores deste espetáculo. Mas sei que não foi muito êxito. Mas, por alguma razão especial? Não sei. E porquê é que este é um grande sucesso, o mais recente do Filipe La Féria? Pois, não sei. Se nós soubéssemos porque é que os êxitos acontecem, se nós tivéssemos a receita do êxito era muito fácil, não é? Não sei. Não faço a mesma ideia. Porque este espetáculo, porque é que, para já, porque é feito como te entrega. Falamos muito com as pessoas. O espetáculo é muito divertido. E é interativo. E é interativo. Falamos muito daquilo que é a nossa realidade. As pessoas, se calhar, revêm-se na vida deste casal. E, portanto, se calhar o espetáculo é dinâmico. Tem a Marina Mota a cantar, que é maravilhosa. E tu também cantas. Sim, canto, mas eu não sou cantor. A Marina Mota, sim, é uma voz maravilhosa. E depois tem o cunho do Filipe La Féria e tudo isso, se calhar. Agora, nós próprios, durante os ensaios, tínhamos aqui alguma... Como é que as pessoas vão receber um espetáculo? Dúvida. Não é dúvida. Temos sempre medo, não é? De não agrandar ao público. O público é a entidade máxima do nosso trabalho. E, portanto, um espetáculo num palco gigante e maravilhoso, como é o Politeama. Dois atores e um músico. Como é que as pessoas vão receber? As pessoas já estão à espera de um espetáculo com o Filipe La Féria, um espetáculo com bailarinos... Plumas. Plumas e... E estão à espera também de uma Marina Mota e de um João Baião divertidos e... E, de repente, estamos a falar ali de assuntos sérios, estão a falar de... Mas há momentos muito diferentes na... Sim. É um espetáculo muito variado. É um espetáculo que emociona, que diverte. É um espetáculo que tem muitas caminhantes. Como é que tu... Aliás, eu perguntava-te isto antes de começarmos. Vocês os dois não param durante duas horas. Perguntava-te se tu tens algum segredo ou se tomas algum comprimido antes de ir para o palco. Não, não tomo nada. Só bebo muita aguinha, que era o que estava a precisar agora neste momento de beber a aguinha. O que vale é que estamos quase a terminar. Ah, tá. Não, mas é. Só bebo muita água porque, de facto, é um espetáculo. Eu, fisicamente... As pessoas questionam-me muito. Fisicamente, eu, às vezes, até o próprio... Quando... Por exemplo, quando estava na RTP fazia os casamentos de Santo António de manhã. À tarde, noiva de Santo António. À noite, marchas. E eu chegava à casa e o próprio... Mas eu não estou cansado. O que é que se passa comigo? Eu não... De facto, fisicamente, não... É muito difícil... E agora, voltando aos 55 anos, achas que estás no pleno da tua atividade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É agora? É agora. Eu não... Eu, às vezes, quando começo a pensar de 55 anos... Não podes pensar. Estou o caminho dos 60. Mas, interiormente, não sinto. Não sinto isso. Sinto-me em ótima forma. Sinto-me cada vez mais. Mas, obviamente, começas a pensar... Estou já naquela curva descendente em que, qualquer dia, começam a aparecer as artroses e começam a aparecer as dores e os problemas. Mas eu não... Eu sou uma pessoa otimista. Sou uma pessoa que não pensa nessas coisas. Quer dizer, às vezes penso um bocadinho, mas não dou confiança. É deixar para o lado. Temos falado muito das tuas parceiras no teatro e na televisão. Mas, a nível pessoal, tu és uma pessoa muito resguardada. Ninguém sabe nada de ti. És uma muralha. Essa parte é a parte que eu tenho que ter mesmo. Parte que tenho que ter mesmo privada. Porque é a única forma de nós conseguirmos viver e sair da rua e ter tudo exposto. Não há nada que as pessoas... Não há nenhum segredo para contar. Não há segredos. Não há segredos. Não há segredos. Eu vivo a minha vida privada e faz-se muito vivo e essa tem que ser mesmo para mim. E tens estudado bem com ela. Tenho estudado muito bem com ela. Porque é a única forma... Porque tudo o resto, tudo o resto e mesmo nas redes sociais só exponho aquilo que as pessoas gostam de saber. E aquilo que tu queres que as pessoas... E às vezes... Portanto, eu partilho muito o que faço durante o dia, partilho muito os animais... A parte profissional. Sim, a parte profissional. Porque as pessoas gostam e acho que as pessoas merecem isso. Agora, a outra parte mais privada, essa tem que ser mesmo privada porque senão qualquer dia não temos onde nos resguardar e recargar as próprias baterias. Aliás, e deves seguramente conhecer alguns colegas teus que, por terem revelado demais, também sofreram com isso. Pois, acho que depois também é entrar muito dentro daquela parte em que nós precisamos de ter para nós... Eu acho que as pessoas não têm que viver, não têm que levar, digamos, entre aspas, com a parte negativa da minha vida. As pessoas conhecem o meu trabalho, as pessoas que seguem o meu trabalho, não têm a ver se eu estou menos bem disposto ou se eu tenho problemas... Não tem que levar contigo nesse aspecto, não é? Eu entro num estúdio e tenho que... e aí lá está. É fingir um bocadinho. Eu não tenho que levar os meus problemas para o trabalho. Porque isso é minar o ambiente e eu preciso de ambientes saudáveis para trabalhar e não... E sobretudo na tua área. João, temos quase a terminar e agradeço-te imenso. Não, eu é que agradeço muito o convite, Germano. Foi ótimo. Foi ótimo. E passou muito rapidamente. Mas olha, uma última questão... Um beijinho para todos em todo o mundo. Em todo o mundo. Que nos veem através do vídeo que nós vamos publicar e também através da rádio. Neste ano, Capicua de 55 anos, e é óbvio que tenho de fazer esta pergunta, vais manter a tua colaboração com a SIC, onde vais ter uma nova diretora, pelo menos artística, que é a Cristina Ferreira, que é a grande contratação de 2018. Como é que achas que vai desenvolver ela o seu trabalho? Com o profissionalismo que lhe conhecemos, não é? Só assim. Só uma profissional com o calibre da Cristina Ferreira, se assim não fosse, não teria sido chamada para dar a cara pela SIC. Para assumir esta responsabilidade. Com certeza. A Cristina Ferreira veio provar com o seu trabalho, com o seu empenho, que é capaz, o que é uma ótima profissional e só por isso é que a SIC a convidou para fazer parte da família SIC. De outra forma, não... E o que é que tu vais fazer? O que é que eu vou fazer? Lá. Ah, isso... Estamos de segredos deles. Exatamente. Só depois a direcção de programas irá revelar. Ainda estamos... Estamos a marinar. Oh, estamos a marinar. E por falar em marinar e para o teatro, o que é que temos? O teatro, o que é que temos? Até ao fim do ano, atenção senhores ouvintes, vamos continuar no Politeama. Eu, a minha querida Marina Mota, que eu amo, que eu adoro, o Miguel Teixeira ou o Mário Rui e com uma grande equipa do teatro do Filipe La Féria, vamos estar de quarta a domingo. Sendo que de quarta a sábado, às 21h30, sábados e domingos também às 17h. Só falta o contacto para a show. Contacto para a show. Mas e se contactou o Teatro Politeama e marcou... Vamos estar até ao final de dezembro. O que é maravilhoso. Até vamos fazer passagem de ano com... Eu saio na próxima e você. Com muitas surpresas. E você é que sai na próxima... Olha aí, nunca sabemos para onde é que vais. Ora, muito bem, que vá com muita saúde e com muita alegria que é preciso. Olha, João, agradeço-te imenso. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, Germano. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Tchau, tchau.